Os colégios eleitorais para o segundo turno das eleições presidenciais em Serra Leoa já fecharam em um dia de votação com forte presença militar. Os eleitores tiveram que escolher entre o candidato do governo, Samura Kamara, e o da oposição, Július Madabio. Cerca de 3,2 milhões de eleitores foram chamados às urnas e a votação aconteceu nos 3,3 mil colégios eleitorais distribuídos pelo território nacional. A votação ocorreu sem incidentes, mas a segurança foi reforçada para garantir que a eleição acontecesse pacificamente, como no primeiro turno, no dia 7 de março, que mesmo com a tensão política e a possibilidade do partido governante perder a presidência, ocorreu sem incidentes. Kamara do governante Congresso de Todo Povo e Bio, líder do partido do povo de Serra Leoa, não conseguiram no primeiro turno o mínimo de votos e ficaram com 42,7% e 43,3% respectivamente. O segundo turno estava marcado para o dia 27 de março, mas um recurso judicial apresentado por um advogado vinculado ao partido governante, que exigiu uma auditoria dos sistemas internos e da apuração da comissão, forçou o adiamento das eleições. Kamara, ex-governador do Banco Central e ex-ministro das Finanças e Relações Exteriores, e Bio, um militar que deu um golpe de Estado em 1995 e governou por dois meses e meio, tentam se eleger para o cargo ocupado atualmente por Eners Baikoroma, que já está no poder há 11 anos.